Essa é a nossa última dança Tudo acaba aqui Tudo bem, estamos longe da nossa infância Pois tudo que começa tem um fim Eu voltaria no tempo só pra ver você lindo Das piadas que eu nunca fiz E ficaria acordado toda noite ao seu lado Sem você perceber que eu tô ali E eu danço contigo Te sinto pela última vez Me pego sorrindo Te sinto pela última vez Essa é a nossa última dança Tudo acaba aqui Tudo bem, estamos longe da nossa infância Pois tudo que começa tem um fim Eu voltaria no tempo só pra ver você lindo Das piadas que eu nunca fiz E ficaria acordado toda noite ao seu lado Sem você perceber que eu tô ali E eu danço contigo Te sinto pela última vez Me pego sorrindo Te sinto pela última vez Te sinto pela última vez Tudo acaba aqui Tudo acaba aqui Tudo acaba aqui Tudo acaba aqui Obrigado.